Ok É, onê bien? Ué, onê bien Ok, vamos lá Lensões Bahia Paris C'est parti, mon kiki Oh, oui Bonsoir, bonsoir Eu gosto fica Na beira do mar Bebendo água de coco branco É paraíso Sobre minha cara Tem um grande sorriso Nisso É a vida que eu gosto Politicos No caixa cegos Pra mim são todos iguais seres humanos Não são juízo pra ninguém Pobres ou ricos Deu de olhar Dentro dos meus olhos Mencarnida 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 E há um bit que se activa E que part à la deriva Ça divise os dividendos C'est une coisa que me motive J'ai du vin dans le bide Cette bouteille n'est jamais vide Parcourons les trifons de mon être C'est une pyramide Les piromates atacam piranhas Través o Panamá Mencarnida 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 Ok A mim me gusta la guitarra Porque quando eu toco Se acaba a guerra La guerra Se acaba a guerra Mencarnida Mencarnida Não, não, não. rarra 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 oh putain les glands